Oi galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui com esse pacotão que chegou aqui em casa e eu não sei o que é Mas gente, deixa eu ler aqui Gente, eu acho que é a minha mochila gente Eu ainda não vi, eu não sei como que é gente Gente, agora vamos abrir o pacotão Ai gente, vamos lá Ai gente, tão muito sério Eu tô muito ansiosa Tá, vamos lá Tem que arrancar essa fita Primeiro Aqui Isso é duro Meu Deus Gente, primeiro vou mostrar essa parte Que o mochila vou deixar por último Meu Deus gente, é muito lindo demais Vamos escurar o saco Gente, essa daqui é a lancheira Olha gente, vem com o negócio Vou mostrar dentro Hum gente, cheiro de sangue, cheiro muito bom Olha o tema gente, é de unicórnio Será que é a mochila assim também? Hum Olha, dentro Gente, vem com essa garrafinha aqui Gente, eu vou abrir aqui o saquinho pra mostrar pra vocês Vem com essa garrafinha aqui, muito linda Mas gente, se tem meio de unicórnio Ih, eu tô com a camiseta da minha Ney aqui Se tem meio de unicórnio Isso daqui tá parecendo mais da mim Ney, olha O lacinho As bolinhas Estranho, né? Mas tudo bem E gente, vem com o potinho também da lancheira Que é colocar dentro da lancheira É um potinho muito fofo, gente É transparente aqui A tampinha é rosa E a garrafinha, eu amei, amei, amei Demais Agora, vamos ver Ai gente, eu não acredito Vem um estojo Com a minha mão veio um estojo É Olha que... Gente, é de dois lados Eu não tô acreditando Olha que lindo Olha dentro Vem dois bolsinhos, ó Esse aqui que tá fechado Esse daqui que tá aberto Nossa, gente, eu tô amando E agora, a hora mais esperada É de costas, gente Minha mochila que eu pedi de costas Que eu não consigo mais andar de rodinha Tem que ficar puxando Ai, eu não gosto E olha a minha mochila, gente Olha esse bolso, gente Queria que vocês pudessem passar Muito macio Gostaram do personagem? Eu amei Eu amei, gente E vem aqui, ó Amarrado Pra você colocar aqui assim Do jeito que você quiser, gente É de costas É muito linda Eu vou mostrar com mais detalhes Para vocês Olha, pessoal Aqui tem o bolsinho da frente Aqui tem um outro bolso Muito fofo, gente Aqui tem mais dois bolsinhos Aqui Ai Olha, gente Dois bolsinhos E aqui O bolsão grande Onde vai todos os materiais Olha o tamanho É muito grande Né, pessoal E, pessoal Eu ganhei mais Materiais escolares Da parte que estava faltando Eu ganhei meus materiais Já Eu gravei um vídeo Mas faltavam alguns Tipo canetinha Tesouro E régua E eu ganhei, gente E eu ganhei umas canetas Também que eu ganhei E eu vou pegar Para mostrar para vocês Peguei, pessoal Olha Eu vou mostrar A primeira régua Eu peguei Essa régua Aqui, gente Que ela É toda Molenga Gente Olha, gente É Muito Legal Eu comprei Essa laranja De Trim 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 Gente Esta régua Aqui Muito fofa Já pego O kit Ah, o kit De caneta Eu já abri Já coloquei aqui dentro Vou mostrar Todas as cores De canetinha Que vem Gente É 24 De canetinhas Tem essa cinza Muito linda Gente Não é vai e vem Mas tudo bem Só vem aqui É vai e vem Mais Cinza E eu já vou Pôr aqui No meu estojo novo Tem esta aqui Que é roxa Na câmera Gente Parece azul Mas é roxa Tem esta aqui Azul meio Claro Azul Anil Azul escuro Um azul Um azul esquisito Que eu não sei o nome Tipo assim Eu dei um nome Um novo nome de cores Azul esquisito Eu amei esse nome É a cor mais famosa do Brasil Tem esse azul claro Muito lindo Gente Gente tem esse verde Que eu amei É um verde água Ai eu não sei gente Eu amei essa cor Muito linda Temos esse amarelo Bem clarinho Um amarelo Meio laranjado Um laranja Não sei Vermelho Lindo Um vermelho mais claro Laranja E é fininha gente A canetinha é fininha Olha a ponta Ó Muito linda Amarelo Normal Dois tipos de marrom Um mais escuro E um mais claro Deixa eu pensar o nome gente Verde escuro Muito lindo Temos um verde claro Muito fofo Um verde que é tipo verde água Só que é mais escuro E gente agora Eu vou mostrar o preto Depois é a hora dos rosas e roxos Aquele é um não roxo Mais forte Então parece um azul Então eu coloquei no meio dos outros Enfim Preto Muito lindo gente Esse rosinha aqui Que eu amei É um rosa bebê gente É da cor que vocês estão vendo aí na câmera Rosa bem forte Rosa mais forte do que o rosa bem forte E dois roxos Esse mais escuro E esse mais pra rosinha mesmo Muito fofo E agora gente Eu vou encher o outro bolso Que eu não sei o que eu vou pôr Olha gente Olha gente Aqui tem a cola E corretivos Então eu acho que eu vou pôr Deixar os dois corretivos aqui E vou colocar a cola e a tesoura Aqui nesse outro bolso Olha gente E aqui tem Olha gente Meu kit de canetas Tem amarelo Azul claro Rosa E roxo Que eu acho Que eu vou colocar As canetas aqui também Pera aí gente Deixa eu pensar Eu vou colocar as canetas aqui também Que mancha né gente Caneta mancha Daí eu Será que eu deixo manchar esse Eu tô pensando gente Vamos deixar aqui mesmo Olha aqui eu vou deixar meus dois corretivos Só Só fechar o meu estojo gente Meu irmão tá fazendo bagunça aqui gente Aqui é o meu quarto E o meu irmão tá fazendo bagunça Olha gente E gente Agora Eu vou colocar Tudo dentro da minha mochila Então galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu joinha Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito Então tchau Até o próximo vídeo Amo meu irmãozinho